Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje eu vou ensinar como fazer um ursinho fofo como estes. Eu vou fazer este ursinho usando três cores de linha Balloon da Pinguim, agulha de crochê de 3mm, vou precisar de duas continhas pretas e de linha de bordar preta. Vou precisar também de enchimento siliconado. Eu vou começar pela parte de baixo do corpinho, por aqui, e vou trabalhar em carreiras em espiral. Vou começar fazendo um anel mágico. Prendo a linha e dentro desse anel eu vou fazer seis pontos baixos. Vou fechar o anel. Vou começar a segunda carreira que será só de aumentos, serão seis aumentos, no final eu terei 12 pontos. Um. Fiz o primeiro aumento. Coloco o marcador antes dele e continuo. Coloco o marcador antes dele. Feita a segunda carreira, a próxima será uma carreira também de aumentos com uma sequência de um ponto baixo e um aumento por seis vezes e no final eu terei 18 pontos. Retirei o marcador, faço o primeiro ponto baixo, recoloco o marcador antes dele e faço o primeiro aumento. Vou continuar repetindo essa sequência até o final. As próximas carreiras, a quarta, a quinta e a sexta, continuarão sendo de aumentos. Então, na quarta carreira será feita uma sequência de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes, no final teremos 24 pontos. Na quinta carreira, a sequência será de três pontos baixos e um aumento por seis vezes, no final teremos 30 pontos. Cheguei ao final da sexta carreira, tenho 36 pontos, agora vou começar a fazer carreiras sem aumentos ou diminuições. Da sétima até a décima carreira eu vou trabalhar dessa maneira, mantendo os 36 pontos. dois pontos baixos, vou fazer o primeiro ponto, recolocar o marcador antes dele e continuar trabalhando em pontos baixos sem aumentar ou diminuir. Eu terminei a décima carreira e agora, então, eu vou mudar para a linha bege para fazer a parte de cima do corpinho. Eu vou pegar a linha, encostar, passar pelas duas alças que estavam aqui e continuar trabalhando normalmente em ponto baixo, já com a nova cor de linha. eu vou trabalhar sem aumentos ou diminuições com essa cor de linha desta carreira que é a décima primeira até a décima oitava, cheguei ao final da décima oitava carreira. As próximas carreiras serão de diminuições, então na próxima, que será a décima nona, eu farei uma sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por seis vezes e no final eu terei 30 pontos. Então, retiro meu marcador, recoloco depois no primeiro ponto. quatro pontos baixos, relembrando a diminuição, peguei as duas primeiras alças, passo pelas duas, passo por dois. e vou continuar com a minha sequência até o final. Completei a décima nona carreira, eu vou continuar diminuindo por mais duas carreiras e vou começar a encher o ursinho. Então, na próxima, que será a vigésima, eu farei uma sequência de três pontos baixos e uma diminuição, no final eu terei 24 pontos, na vigésima primeira eu farei uma sequência de dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes, no final eu terei 18 pontos. Completei a vigésima primeira carreira e o corpinho já está se formando. Eu ainda tenho uma abertura grande o suficiente, então eu vou começar a encher. Vou pegar enchimento siliconado, fibra siliconada e vou começar colocando aos poucos para não estufar o bichinho. Eu vou fazer isso até enchê-lo completamente. Eu coloquei enchimento suficiente para deixar o ursinho firme, mas não estufado, para que os pontos não se abram e o enchimento apareça por baixo, isso não pode acontecer. Agora eu vou começar a fechar essa abertura completamente. Na próxima carreira, que será a vigésima segunda, eu farei uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, no final eu terei 12 pontos. e na carreira seguinte, que é a última, a vigésima terceira, eu farei uma sequência de diminuições somente. serão seis diminuições. Terminei as diminuições, a abertura ficou bem pequena. Agora, para arrematar, no ponto seguinte eu faço um ponto baixíssimo, puxo a linha, passo a linha por uma agulha de tapeçaria e vou fechar com ela, vou franzir essa abertura para fechar completamente. Eu vou pegando as alças de fora de todos os pontos, essa alcinha aqui. Agora é só franzir. Fechei a abertura, eu vou passar a linha novamente por dentro das alcinhas para fazer o arremate. Vou introduzir a agulha aqui na beiradinha, jogar a linha para qualquer ponto dentro do ossinho, aperto, e pronto, está feito o corpinho do urso. Gostou? Na próxima aula nós aprenderemos a fazer a gravatinha, o focinho, as orelhas e a cauda. Não perca! Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima aula! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto